Agora a gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo. Cantem como se fosse a primeira vez, e a última também. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo, ela se chama Onde Está de Novo. A gente vai tocar uma música de novo, ela se chama Onde Está de Novo.